Vai saindo, vai saindo. Eu acredito que ela não vai querer botar a cabeça ali pra lá. Ai se ia valendo. Coas saio, vai ma. Tira-se tu pe a cei. E aí Daureia Cato de dia Teste de que você não vai querer É verdade. Você tem que ser assim? Não, mas é bom.